Primeiro, quero começar por cumprimentá-la e saudá-la pela sua eleição, desejar-lhe um excelente trabalho a bem das populações que vai servir e que, naturalmente, têm uma enorme expectativa por todo o trabalho autárquico. Exatamente porque, como aqui referiu, é fundamental o trabalho de proximidade, o trabalho que as autarquias devolvem para o bem-estar das pessoas e para o desenvolvimento dos seus territórios. Nós todos reconhecemos essa realidade. E, por isso mesmo, o PSD, desde a primeira hora, tem uma posição que a mantém. Defende intransigentemente a descentralização. Fê-lo no governo, através de contratos inter-administrativos, falo agora na oposição porque foi o primeiro partido a apresentar um projeto de lei sobre descentralização em janeiro de 2017. Só mais tarde, os outros partidos vieram a acompanhar. E também devo relembrar que o nosso projeto foi aprovado na jornalidade, enquanto que os outros baixaram à comissão sem votação. Portanto, sobre isso, nós temos provas dadas. E estamos onde sempre estivemos. E mantemos a posição que sempre tivemos. Que é, queremos a descentralização, mas não queremos desresponsabilização. Nós não confundimos descentralização com desresponsabilização. Temos que ter a certeza de que são transferidos todos os meios e que são dadas todas as condições para que as autarquias consigam desempenhar as novas funções que lhes serão transferidas. Isso é essencial. É essencial para nós, deputados. É essencial para os autarcas. E o senhor deputado, certamente, que agora ainda compreenderá melhor, pela responsabilidade que vai assumir, que é essencial que essas condições sejam garantidas. E essas condições foram colocadas pelo PSD, desde a primeira hora. A verdade é que o Governo atrasou-se no processo, não apresentou até às férias parlamentares, nem a totalidade dos decretos de lei setoriais relativos à regulamentação da proposta de lei, nem remeteu qualquer estudo sobre todo o processo de descentralização, aliás, requerido por resolução aprovada, apresentada pelo PCP e apresentada também por nós, pelo PSD, a requerer os estudos e a requerer os diplomas setoriais e, fundamentalmente, a requerer a proposta de lei de finanças locais. É essencial conhecer-se todo o quadro legislativo que vai reger as transferências para os municípios. Caso contrário, nós podemos embarcar aqui num processo que, sendo irreversível, vai criar imensos problemas aos nossos autarcas. Com isso, não podem contar porque nós não vamos por aí. Nós queremos a descentralização, mas queremos uma descentralização responsável que confira as condições para os autarcas exercerem convenientemente as suas responsabilidades. É isso que queremos. E, portanto, a pergunta que lhe deixo... Queira terminar, Sra. Deputada, se fizer o favor. Termino já, Sra. Presidente, é de que, como deputada, mas agora como futura Presidente de Câmara, se não nos acompanha neste entendimento de que este processo é demasiado sério para ser feito, sem que se conheça todas as implicações e sem que se tenha, neste programa, conhecimento de todos os diplomas que vão reger a descentralização. Muito obrigada. Muito obrigado. Finalmente, para um último pedido de...